Salve, salve galerinha do canal Mãos da Horta, eu sou o William e seja bem-vindo para mais um vídeo. Aqui hoje nós vamos conversar sobre a pimenteira. Como fazer para ter uma pimenteira assim, super carregada de pimentinhas. Então pessoal, o primeiro passo é escolher a qualidade da pimenta. Aqui eu germinei algumas sementes que é de pimenta biquinho. Eu gosto de fazer minhas próprias mudas, porque eu sei qual é a espécie da pimenta. E é bem mais prazeroso você ter um resultado desse plantando a partir de sementes. Então quando você comprar uma pimenteira, geralmente ela vai vir assim, cheia de pimentinhas. Só que você não pode consumir essas pimentas. Até porque você não sabe o produto que foi usado nessa planta e nem se aplicar um produto por cima dela. Então pode ser que contenha alguma coisa que te faça mal. Então descarta todas as pimentinhas que vêm, tá? Depois, na segunda floração, você já pode estar consumindo suas pimentas. Então pessoal, aqui tem mais um exemplo. Geralmente quando a gente compra, vem naquele vasinho pequeno, você já tem logo que transferir para um vaso maior. Esse vaso é um de um litro e meio, aliás, três litros e meio. Aqui é semente biquinho, pimenta biquinho, cultivada ali também na sementeira. Tem um coentrozinho aqui, ó. Então aqui ela já está num lugar grande para desenvolver bastante. E aqui tem mais uma numa jardineira. Aqui sim, já precisa fazer a troca e passar para um vasinho desse. Aqui também é a pimenta biquinho. Depois que você compra a sua pimenta, qual que é o clima que ela tem que ficar? Um clima de sol. Pega o lugar com maior incidência de sol. E aí sua pimenta vai crescer, desenvolver e vai dar aqui, ó. Muitas pimentinhas. Essa daqui é a mala grita. Depois que você colocou ela no sol, colocou num vasinho grande, você vai precisar fazer o que? Adubação. O que eu uso como adubação? Humus de minhoca. Qual que é a quantidade? Se você estiver montando seu vasinho como esse, duas partes de terra e uma de esterco. No caso aqui, estou usando o humus. Você pode substituir pelo humus. Depois que o seu vaso está aqui, ó, você vai fazer só a manutenção, só fazer o adubação, você vai fazer o que? Eu estou usando aqui um copinho. Vou despejar por cima da terra. Dessa maneira, ó. Despejei. Vou arrumar aqui a terra, ó. E posso usar mais uns três copinhos como esse. É um adubo orgânico e vai ajudar a sua pimenteira a crescer mais. E pessoal, o resultado final é sempre esse aqui, ó. Rega todos os dias, não deixa faltar água e você vai ter pimenta pra caramba, ó. Coisa linda, né, ó. É satisfatório quando chega num ponto desse, ó. É bem fácil de cultivar. Olha que legal. Vai dar uma conserva bem, bem grande. É isso aí, meus amigos. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês. E que vocês cheguem também num resultado como esse. Gostou desse vídeo? Curte. Se inscreve no nosso canal. Visita o nosso Instagram. E é isso aí, galerinha. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.